Fala galera, bom, o negócio é o seguinte, estamos aqui com o carburador do Paulinho Carburador XR3 1.6A com motor CHT, lá de Santa Rita do Sapucaí A gente vai dar uma verificada aqui, ver como é que está o negócio aqui Tem folga, bastante folga no eixo, vamos fazer um orçamento aqui pra ele E conforme for daqui a pouquinho a gente está de volta, beleza? Valeu! Bom galera, vamos lá, a carcaça está maravilhosa, muito boa, raridade, tá? Muito difícil achar uma carcaça em perfeito estado, como essa aqui Não tem corrosão, praticamente zero de corrosão Aqui embaixo tem que dar uma olhada melhor, tá? Embuchamento não tem Ele embucha Com meu eixo na carcaça Aqui precisa fazer o embuchamento Esse eixo está um pouco comido aqui, vou ver se eu arrumo um eixinho usadinho pra ele, alguma coisa Os díqueles estão todos fora Tá? A agulha estourada E ainda daquelas antigas de aço Comeu tudo a sede As duas borboletas aqui Tanto uma como a outra, a outra eu nem desmontei Tem vão Totalmente comida Reparo Reparo Normal, né? Juntinha, plana Banho Injetor Está errado Também está com problema Bom Tem um bilhão de defeito aqui Não é à toa que ele falou que o carro não ia Não fiz aí três com uns 4 em 1, caramba 4 O carro não ia nem de binóculo Eu vou ver certinho com o Paulinho se ele quer que procede aqui os reparos, né? Ou não Então fica na mão dele agora Se ele quiser, a gente ia dar andamento Beleza? Valeu Bom, galerinha Falei com o Paulinho O Paulinho virou pra mim e falou assim Silvão Faz um tempo que eu fiz esse carburador aí E ele estava ciente, inclusive Que estava com folgado o eixo Que estava, né? Só não sabia que tinha arrancado o embuchamento dele E... Pediu pra mim Falou, ó Vamos deixar tudo certinho? Pode fazer Então agora a gente vai terminar aqui Eu vou arrancar o segundo corpo aqui A princípio eu não tenho que fazer embuchamento aqui Só no primeiro Mas vai ter que trocar a borboleta Então já que vai ter que trocar a borboleta Eu vou arrancar o eixo aqui Que faz a limpeza completa pelo carburador todo Ok? É isso aí, galera Daqui a pouco eu estou de volta com vocês Bom, galera Então é isso aí, ó Estamos aqui Agora vamos colocar pra limpar essas pecinhas Né? Vou colocar pra limpar tudo Depois eu vou ver qual os diglês que estão errados aqui Porque tem uns diglês aqui que estão Tipo Desse tipo aqui, ó Não sei se está dando pra ver legal Tipo assim Passar e exmeriu, né? Tudo arrombado Devido à entrada de ar Aqui eu planei da melhor forma possível Estava torto Muito torto Muito torto Tá? Ele mandou também a flange Planei a flange Em cima eu não planei Não vi necessidade E agora a gente vai colocar tudo pra limpar aqui E daqui a pouquinho a gente volta Valeu Bom, galera Vamos lá, ó Tá aqui feito o embuchamento Do primeiro Do segundo corpo Tá? Trocado as duas borboletas aqui E tá uma seda agora o negócio Tudo certinho Tudo bonitinho Agora a gente vai travar o sistema todo Né? Já fiz aqui no XR3 Ele vai um batentezinho aqui embaixo Ele não fica vedando tipo assim 100% a borboleta Ele fica com o início de aceleração Por se tratar de um carburador esportivo Tá? Então vai uma outra dica, ó Carburador esportivo Na hora que você chega numa posição Ele já tem que estar com o batente do segundo corpo Pra isso até que tem esse tipo de parafuso Pra já abrir macio Tá ok? Olha, ó Maravilha Então é isso aí Vamos travar Vamos terminar de montar o bicho Daqui a pouquinho a gente tá de volta Valeu Fala galera Vamos mais uma super dica Silvio Carburadores Tá? Aqui é o seguinte, ó Esse aqui é um carburador XR3 Tá? E como todo bom carro esportivo O sistema de duto de avanço a vácuo dele É abaixo da borboleta Tá? Vocês podem ver aqui que tem um furinho Que fica abaixo da borboleta Nos carburadores convencionais Esse furinho aqui Ele vai ficar lateralmente Acima da borboleta Na hora que você acelera Ele começa a puxar o vácuo Tá ok? Nos carros esportivos O sistema de avanço a vácuo Que é muito importante Ele é colocado direto Ou seja, na hora que você olha o ponto do carro O XR3 por exemplo Ele usa uma graduação Um pouco diferente Do modelo convencional do Sport Tá? Ele tem o duto ligado abaixo da borboleta Pra ficar puxando o vácuo direto Então, o guise proporciona o que? Na hora que você vai colocar a graduação do ponto dele Você coloca o ponto com o avanço desconectado Tá ok? Você tem que estar desconectado a mangueira de avanço aqui Aí você coloca o ponto Depois que você colocou no ponto correto Você conecta a mangueira do avanço Onde ele vai dar uma diferença da marcha lenta Tá ok? E aí você acerta a marcha lenta Tá? Bom, a princípio você tem que estar aproximadamente Com 1000 RPM Pra regular o ponto do motor E com o motor quente Sem o avanço conectado É... Pois no ponto com 1000 RPM Você conecta o avanço E você vai ver que ele vai pra 1100 1150 Que devido ao comando que ele usa É uma marcha lenta aceitável Tá? Ele não fica com aquela marcha lenta De 800 RPM Que nem um sportzinho normal Por exemplo E... A função desse avanço ser abaixo da borboleta Justamente é o que? Pra você ter um carro com uma pegada forte Na baixa Uma retomada rápida Tá? Visto que ele vai ficar o tempo todo Trabalhando adiantado E ele só vai voltar ao ponto normal Na hora que você estiver em alta velocidade Perder o sinal de vácuo Ou ainda quando você estiver com o carro desligado E for dar a primeira partida Então ele está no ponto Fora isso Depois que ele está em lenta Até mais ou menos 3500 RPM Ele vai estar trabalhando adiantado E só depois disso Que ele vai voltar ao normal Tá? Então fica a super dica Silvio Carburadores Pra você que não sabe Por que que esse duto de vácuo aqui Do avanço No caso de alguns carburadores esportivos É abaixo da borboleta Aí você vai me perguntar o seguinte Silvio Eu posso fazer esse furo aí Teu carro é esportivo Teu carro tem um comando mais brabo Teu carro tem o cabeçote modificado Ele é mais taxado Como é que é? Não adianta você querer fazer uma alteração dessa aqui Por exemplo Que você vai ter um ganho Real Na baixa E Depois você não vai ter motor pra empurrar Tá? Isso torna o carro mais gastão No entanto O XR3 A média de consumo dele É de 20 a 30% menor Do que um escorte normal Um dos motivos É justamente isso Tá? Ele é um carro esportivo E como tal Ele tem que ser mais agressivo E pra ser mais agressivo Não existe mágica, gente Pra ser mais agressivo Existe ajuste Tá ok? Então se você fizer esse mesmo serviço Aqui num carro convencional O carro vai virar um capeta pra andar Não tanto quanto deveria Mas vai Só que na hora que você começar a puxar a média de consumo do carro Você vai ver que o carro vai gastar bem mais Vai ficar com a marcha lenta mais acelerada do que o normal Tá? E vai ser um carro que não vai ter aquela lenta perfeita Vai ser aquela lenta meia trêmula Né? Não é aquela lenta copo d'água Ele dá uma marcha lenta meio chacoalhando o motor Tá bom? É... Outra coisa muito importante Não adianta ter o duto de vácuo aqui E a cápsula do avanço lá no distribuidor tá furada Porque daí você vai estar dando uma entrada de ar no carburador Então tem que verificar se a cápsula está em boas condições Beleza? Fica aí mais uma super dica Silvio Carburadores pra você Duto de avanço a vácuo rebaixado Valeu! Bom, vamos lá galera O negócio é o seguinte Tô aqui com o carburador 460 E é muito comum Ao longo do tempo aí Desgastes Como aconteceu aqui Aqui é uma sucessão de Falta de lubrificação De desgaste De abusos, né? Foram cometidos contra esse carburadorzinho E com isso O cami O diafragma dele Tá totalmente detonado Né? Tá bem fora mesmo Vou até dar um zoomzinho pra vocês aqui verem Situação lastimável que se encontra A peça em si Né? Olha aí Tá bem desgastado mesmo Isso aqui vai fazer com que aconteça o seguinte Na hora que ele dá a aceleração Essa peça aqui já tá desgastada Ela vai deformando Ela vai ficando Do jeito que vocês tão vendo aqui Em vez de tá redonda Ela tá bicuda pro lado Conforme o lado que essa peça vira Porque é uma roldana Ela vai virando Dá aceleração melhor Dá aceleração pior Fica aquela inconstância, né? Pra isso a gente tem O reparo de Tecnil Tá? Esse reparo de Tecnil Aqui ele começou a ser usado Depois de 1991 É... Nos carburadores mais modernos É... Visto que ele tem Uma durabilidade muito maior E... Quando deforma É... É fácil também De você conseguir Dar algum pequeno ajuste Alguma coisinha É... Pra gente não jogar fora A tampa do diafragma Que é muito mais caro Sem considerar que Ela é original ainda Tá em perfeitas condições A gente vai substituir Esse reparo E vai deixar Com vida nova De novo Essa peça Então daqui a pouquinho Eu tô voltando pra vocês Valeu Bom galera Tá trocado o reparo Infelizmente o antigo Na hora que eu soltei Porque ele é rebitado Tá? É... Caiu pro chão Nunca ninguém mais achou Tá? Mas tá aqui ó Rodaninha trocada Belezinha E agora a gente vai montar E vai mostrar pra vocês A função dela Valeu Bom galera Vamos lá Então tá aqui o carburadorzinho Do nosso amigo Paulinho XR389 Tá? Ele tá aqui já Ó Tem louco Já tá aqui prontão Eu ainda não lubrifiquei aqui A roldana Só pra vocês verem Como que ela é macia Ainda falta lubrificar Tá? O XR3 Ele é bruto pra abrir Né? Já expliquei pra vocês aí Na super dica O canal de avanço direto Tá? Pra que que serve Em que situação ele deve ser usado Tá bom? Aqui o sistema de afogador A gente manteve o original Tudo certinho Calibração Corrigi as calibrações Que precisava Troquei injetor também Tá? Enfim A gente fez um carburador XR389 Coloquei caninho de gasolina Não sei se tem lá nele Se tiver Depois ele guarda o caninho original lá Eu coloquei o outro original aqui Tá? E é isso aí Aqui tem um sistema de ar condicionado Pra quem não sabe Nesse modelo de carburador aqui Funciona da seguinte forma Você tá acelerando normal Na hora que você ligar o ar condicionado Essa hastezinha Puxa pra cima Tá ok? Então vamos lá Aqui tem a regulagem da haste Tá? Que eu já tô mandando pré ajustada E aqui ainda tem uma outra regulagem De ajuste fino Nesse parafuso Conforme você aperta Você diminui a aceleração Da cápsula de ar condicionado Conforme você solta esse parafuso Você aumenta a aceleração Da cápsula do ar condicionado Tá bom? Você que gostou do serviço aí Quer fazer teu carburadorzinho Do seu XR3 aí Que tá jogadão É só entrar em contato com a gente Através do e-mail Silvio.carburadores Arroba hotmail.com Através do telefone 17-3235-3565 Tá? Você consegue falar com a gente E agendar o seu serviço Ou então Combinar o envio do seu carburador Tá ok? É isso aí gente Eu vou ficando por aqui Quem gostou Por favor Dê o like Né? Quem não gostou Explique por que não gostou Comente Pergunte Não se Prenda somente Em dar o negativo Tá? Eu acho que isso aí É uma coisa que não ajuda Pessoa que não gostou De um vídeo Por algum motivo Eu acho que ela Deve Deve Comentar por que não gostou Porque só assim A gente pode melhorar E tentar Atender Aos mais exigentes Né? Então é isso Espero que o Paulinho Fique satisfeito Tá bom? E eu vou fazer a tomada final Com um ledzinho Só pra vocês verem Por dentro O carburador Pera aí Pronto Só pra não perder o costume Eu fiz praticamente Toda a gravação Sem led E agora eu tô usando o led Pra vocês verem Toda a beleza Até o fundo Aqui do carburador Ok? Carburadorzinho Particularmente Que eu gosto bastante Aqui também Eu deixei Funcionando a válvula Thermac Então esse cano Aqui tá saindo Duto de vácuo Se não tiver A válvula Thermac No filtro Tem que ser isolado Tem que ser tampado Esse duto aqui Senão vai atrapalhar Muito a marcha lenta Ok? Então é isso aí gente Vou ficando por aqui Então se você gostou Do serviço Se inscreva no meu canal Tá? Não custa nada Você não vai pagar Nada pra isso É gratuito É só você clicar Abaixo do nível Abaixo do nome Silvio Carburadores Aí Você vai ver Inscrever-se Clica aí Você fica inscrito No meu canal E ajuda a gente Perante o Youtube A poder direcionar Os vídeos Do canal Beleza? Valeu então gente Até o próximo vídeo Falou! Tchau para a todos Tchau! Tchau!